O que vai alterar um pino cursado, ou um pistão maior, ou se eu cursar o virabrequim original? Vai alterar diretamente na capacidade cúbica que eu tenho, ou basicamente vai alterar a cilindrada que eu tenho no motor. Se eu colocar um pino cursado, onde ele é deslocado, o centro dele é deslocado aqui para cima, eu estou alterando o curso do meu virabrequim. Quando eu estou alterando o curso do meu virabrequim, eu estou aumentando a cilindrada do meu motor. E quando eu coloco um pistão maior, eu estou alterando o diâmetro aqui do cilindro. Quando eu altero o diâmetro do cilindro, eu estou aumentando também a capacidade cúbica, ou seja, eu estou também aumentando a cilindrada do meu motor. Então, ambos, seja pistão maior ou pino cursado, eu aumento a cilindrada do meu motor.